DJ Matem Eu sou solteiro, na minha vida não tem ninguém Se ficares comigo, garanto que te arraste bem Eu sou solteiro, na minha vida não tem ninguém Se ficares comigo, garanto que te arraste bem Da vida é uma vida Não me odeia não Todo mundo quer dançar com ela Mas ela não dá bola a qualquer fella I got my eyes on her, you got eyes on me And tonight's all about us Todo mundo quer dançar com ela Mas ela não dá bola a qualquer fella I got my eyes on her, you got eyes on me And tonight's all about us Estou sozinha, mas vais sair daqui acompanhada Oh yeah Deixa dizer que és parecida com a minha futura namorada Gostas de um bom tabaço e eu gosto também Somos da mesma, vai, me dá-se bem Juro não te vou magoar Vou te apertar devagar E assim Slow down Slow down Yeah, vamos assim Slow down Slow down Eu sou soltinho Na minha vida não tem ninguém Se ficares comigo Eu sou soltinho Eu sou soltinho Eu sou soltinho Eu sou soltinho Na minha vida não tem ninguém Se ficares comigo Eu sou soltinho Eu sou soltinho Eu sou soltinho Eu sou soltinho In a area In the dead of the river Yeah man Nobate 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 So yeah Nobate Nobate The Nine Imagino uma noite só eu e tu Acelerando nossos corpos sem limite Não vou parar por mais que esteja no vermelho Nove meses depois que venham consequências Estou pronto Tudo o que eu quero é dividir contigo O meu canto Porque o espanto Venha logo juntar os trapos Olha que dor ser dobrada Ficar só olhar sem fazer nada Oh yeah Imagina, imagina Eu e tu deuda Imagina, imagina E we two forever Imagine a machine E we two together Imagine a machine Nós estamos todos forever Dois andes Dois andes Será que não queres ouvir as contas A fazer um culo mano e conta o nome Não queres ouvir as contas A fazer um culo mano e conta o nome Não queres ouvir as contas A fazer um culo mano e conta o nome Não queres ouvir as contas A fazer um culo mano e conta o nome Tchau, tchau. O DOF e TROF Alex Bits, olha at me Bits O DOF e TROF Alex Bits, olha at me Tô a mãe na zona Cozado, xê As me usa só que vem colar, né? Mas vou vos contar uma história, xê Cozado na zona As me usa só que vem colar Mas me usa coelé Certeza tâche com chulé, tá lida chulé Jumé matin chulé Chulé, la midi chulé Chulé, tous les sois chulé Chulé, tous les jours chulé Chulé, tous les jours chulé Tá lida chulé, piquenna chulé Chulé, tá lida chulé Chulé, tá lida chulé Chulé, chulé Mais je veux vos balle Pêta lida chulé Na basi que te chulé Chulé, na chulé Chulé, na sapate chulé Mais je veux vos balle Pêta lida chulé Certeza tâche com chulé Certeza tâche com chulé Certeza tâche com chulé Que chulé de chulé Quê chulé de chulé Lida, lida, cuore, cuore lida Lida, cuore, cuore lida Lida, cuore dine lida Lida, tu, cuore lida Lida, chulé, tâche lida Lida chulé, tâche lida Na Frase, ano, te chulé Na Suisse, ano, te chulé De Xamburgo, ztá cu chulé Orlando, ztá cu chulé La turca no te chule, la merca no te chule Na España no te chule, que é buvete nunca te chule Ayueueueue Ayueue, toma la che, che, toma la che, toma la che, che Ayueueue, toma la che, toma la che Ayueueueue, dale, 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 dale Lale, dale, 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 Não vamos mais falar disso porque pra mim já chega Não vamos mais falar disso porque pra mim já chega É tua voz que completa minha vida Que alegra meu dia Que me faz de mania Mas é tua voz Que me faz pensar que todas mulheres são homens Que roubou meu coração, levou pra longe Sem ti Não sei o que seria de mim Nem vou que eu digo assim baby Mas é tua vez De brincar comigo De sonhar comigo Já não somos amigos Somos mais que a Mas é tua vez Mas é tua vez De representar a nossa relação pro mundo fora De criador Para todas essas moças Estão Estão a tentar De brincar comigo De sonhar com Mas é tua vez Mas é Mas é tua vez De sonhar com Dessa vida Já não tem mais amor No seu olhar Não tem mais 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 De sonhar Dá-me doer, ando na rua Eu vou sofrer Não me importo, não vale a pena No Internacional Não tem amor no seu olhar Dá-me doer, vou ficar Na tristeza dessa vida Já não tem mais amor no seu olhar Dá-me doer, ando na rua Tento de esquecer a cara dela Tento de esquecer a cara dela Mas eu não consigo Tento de esquecer a cara dela Te amo, te amo, te amo Tento de esquecer a cara dela 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 Boa noite. 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 Boa noite.